Fala galera, JC aqui e hoje eu vim trazer um review muito especial da minha nova caixa da Pearl essa Modern Utility 14x6,5. É uma caixa que tem o casco com 1mm de aço, os aros são o Triple Flange com 8 afinações, ela vem equipada com esteirinha de 20 fios da Pearl, o automático também super legal e uma coisa muito interessante, essas canoas interiças, que é o modelo CL65 que vem nas caixas Master ou seja, estamos falando aqui de uma caixa com padrão altíssimo, porém com preço muito acessível que com certeza vai servir para você levar nos shows, nos seus eventos, tocar na igreja, fazer suas gravações enfim, é uma caixa que você pode utilizar em qualquer situação ela também vem equipada com uma pele remo, aqui no meu caso eu já troquei, coloquei uma pele que eu gosto de usar remo também, mas ela vem com uma pele remo, porosa, simples, que funciona também sensacional aqui nessa caixa então, fica comigo aí, vamos dar uma checada no som dessa caixa, porque eu achei sensacional vamos lá então, 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 vamos lá galera, se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixa aquele joinha aí comenda se você gostou da caixa e se você é novo aqui, mano, se inscreve no canal para que você não perca as novidades porque tem muita coisa legal para sair aí então, para que você não perca, se inscreva, ative o sininho e sempre deixa o teu comentário, deixa o teu like aí que você me ajuda demais aqui no canal Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo